Ela bem à vontade, assim, sabe? Até que ficou tarde e acabou que fomos embora. Assim que eu cheguei na minha casa, que eu fui mexer no celular, tinha solicitação de amizade em todas as redes sociais dela. Ela tinha me mandado. Então, ali, obviamente, que eu aceitei. Então, ali, depois daquele dia, ela nunca mais parou de me mandar mensagem. Ela curtia tudo, ela comentava tudo. Dava pra ver que ela tava querendo, sim, fazer amizade. Na minha cabeça, eu achei que ela tava tentando se enturmar. Afinal, ela tinha acabado, né, de entrar pra família. Então, ela sempre puxava assunto e eu sempre respondia. Até que um dia a gente tava conversando e entrou no assunto de sogra e sogro. E ela foi e começou a perguntar pra mim como que era a minha sogra, né? No caso, a nossa sogra, se ela era de boa ou se ela só parecia ser boazinha, sabe? E aí começou a falar de alguns assuntos. Ah, porque tal dia aconteceu isso, eu percebi que ela fez cara feia. Aí eu peguei e falei, não, a nossa sogra é um amor de pessoa. Ela é uma segunda mãe pra mim, assim como eu tenho certeza que ela vai ser uma segunda mãe pra você também. Falei pra ela, não tem nem como ser uma pessoa ruim. Ela é a melhor pessoa que existe na face da Terra realmente.